Pai de Santo, ei! Pai de Santo, ei! Este é o Festival de Inverno Ubuntu Brasil, realização do coletivo Ubuntu Brasileiro, uma ferramenta de visibilidade, representatividade e protagonismo de negros e indígenas no meio musical brasileiro, principalmente na ópera e na música de concerto. Nosso trabalho é comprometido com o fazer artístico, a educação e o combate às desigualdades, promovendo a diversidade e a luta antirracista. Humanidade para com os outros, que é como o termo Ubuntu expressa a consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade. Inverno é tempo de Ubuntu e traz uma vitrine musical com jovens artistas pretos brasileiros que estão desenvolvendo carreira na música de concerto e na ópera com performances de perder o fôlego pela beleza e orgulho do nosso povo. Hoje, temos o prazer de receber Felipe Santana, Fagote, que tocará de André Jolivy, Concerto para Fagote, Primeiro Movimento. Ubuntu. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Ubuntu. Sou o que sou, graças ao que somos todos nós. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. 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 Amém. Amém. Amém.